Senhor presidente, senhores deputados, estamos discutindo aqui o PL 1257 de 2015 de minha autoria. Institui programa de proximidade que visa dar acolhimento e atendimento às pessoas em estado de vulnerabilidade em situação de elevado risco de saúde. Bem, nós estamos falando basicamente de usuários de drogas. Nós sabemos que esse é um problema gravíssimo e que é um problema de saúde pública, basicamente é um problema de saúde pública. No Brasil, se trata esse problema como se fosse um assunto de polícia, mas todos os resultados disso mostram que essa não é uma boa política. Isso tem que ser tratado com carinho, com atenção, com médicos, com técnico. Em suma, não é prendendo essas pessoas que alguma coisa vai se resolver. Hoje em dia, nós temos no Brasil uma política de drogas de 2008 que diz que os usuários não podem ser presos. No entanto, hoje em dia, no Brasil, nós temos 680 mil presos, sendo que um quarto desses 680 mil presos, ou seja, algo como 220 mil, são pessoas que basicamente são usuários ou pequenos fornecedores sem armas em suma. Esse projeto, ele cria centros de acolhimento, centros de abrigo, pontos de contato, espaços de prevenção, equipes de rua, programas de assistência humanizada. Ah, esse nosso projeto tem 20 e... não, mais, tem 42 artigos. É claro que vários dos artigos têm problemas. O deputado Julianelli fez duas emendas, que eu concordei com as emendas do deputado Julianelli, que aperfeiçoam o projeto. O deputado Márcio Pacheco, que vai falar a seguir, é uma pessoa gabaritada para falar dessa ação, porque ele se dedica a isso. Um dos seus focos é a questão humanitária, a questão da assistência social. E ele já declarou claramente que é a favor do projeto como um todo. Discorda de um ou outro ponto do projeto, porque ele tem discordância com o que se convencionou chamar a política de redução de danos, que é ir reduzindo, que é uma técnica usada. Por exemplo, a pessoa está viciada em cocaína, se é cortada do dia para a noite, ela morre. Então, substitui por metadona, substitui por outra coisa, até que a pessoa consegue se curar. Há políticas realmente de redução de danos, que foram pioneiras em Santos, por exemplo, que era campeã de AIDS. Na época, a prefeita era Thelma de Sousa. O deputado Valdeck conhece. Sobre esse ponto, há realmente uma discordância. O deputado Márcio Pacheco vai discorrer sobre ela de forma respeitosa, como sempre tratou os nossos projetos. Fazemos várias dobradinhas eco-espirituais dentro do maior respeito. Então, o que eu quero dizer, senhor presidente, é que o projeto visa tratar a questão de drogas como uma questão de saúde pública. Uma questão humanitária, de apoio, assistência. Não deixar largado, não tratar como prender essas pessoas, excluir, eliminar. Tem que ter carinho, tem que dar alternativa, tem que ter formas de recuperar e reintegrar essas pessoas. O projeto tem 42 artigos. Dois pontos, o deputado Julianelli já propôs onde ficar, eu já acatei. O deputado Márcio Pacheco tem alguns pontos que a gente vai discutir, mas ele considera que o projeto é bom, é positivo, deve ser aprovado. Não vamos discutir um ou outro ponto de divergência, partindo do princípio que, no geral, é um avanço você criar estruturas para impedir que milhares e milhares de pessoas sejam tratadas como marginais, sejam presas, sejam excluídas, sejam, muitas vezes, exterminadas por grupos de extermínio, largadas debaixo dos viadutos, sem que haja uma política de aproximação, chegar perto delas, entender, acolher, dar carinho, dar alternativa, etc. Então, senhor presidente, eu quero dizer que esse projeto trata um tema delicado, que é a questão de drogas. Sempre quando se fala de questão de drogas, o assunto é delicado. Parece que quem está tratando desse assunto é a favor das drogas. Ninguém pode ser a favor de droga nenhuma, nem as drogas legais, nem as ilegais. O que se trata é como fazer uma política eficiente. No Brasil, a política de drogas, deputado Luiz Paulo, vossa excelência sabe bem, é uma política altamente ineficiente. Aliás, no mundo inteiro, a política de guerra às drogas foi um fracasso retombante. Se gastaram bilhões, bilhões e bilhões. Os traficantes são cada vez mais fortes. O consumo não caiu. A polícia, cada vez setores da polícia, é bom que se diga, não a polícia, setores da polícia, cada vez mais corrompidos. O tráfico de drogas, deputado Márcio Pacheco, vossa excelência bem sabe, se liga ao tráfico de armas. E as armas matam muito mais do que as drogas. Então, na verdade, nós temos muito mais pontos em comum do que pontos divergentes. Então, vamos avançar nos pontos comuns, que é a prevenção, o carinho, o acolhimento, a política de vizinhança. E vamos discutir entre nós, um ou outro dos 42 que possam ter divergência. Há uma divergência real, que é a política da redução de danos. O que se entende por política de redução de danos? É uma técnica usada em dezenas e dezenas de países do mundo, você ir reduzindo progressivamente. Se usa isso para o cigarro, se usa isso para a cocaína, se usa isso para várias coisas. Você diminui a dose, põe um adesivo, substitui a cocaína pela metadona, troca a seringa. Há várias questões, cujo objetivo, obviamente, é que a pessoa deixe de usar a droga e não morra. E não vá preso. Cure. Cure através de vários métodos. Esse é um deles. Esse método gera uma divergência muito grande em determinados setores. que acham, poxa, que absurdo, eu vou fornecer metadona? É menos grave que a cocaína, mas é uma outra droga. Mas é usada no sentido de ir reduzindo progressivamente a contaminação e a dependência química e física que essas pessoas têm. Mas esse ponto vai ser discutido nas comissões. Há uma comissão de saúde, há uma comissão que trata especificamente da questão de drogas. O importante é que esse projeto das comissões que se pronunciaram, todas foram favoráveis. Deputado Gilianelli, doutor Gilianelli, apresentou emendas que eu acatei porque achei que eram corretas e pertinentes. E assim se discute um projeto na Assembleia. Se esse projeto for aprovado com as emendas, eu me dou por satisfeito, que mostra que a Assembleia do Rio quer contribuir para um problema tão grande que entope as prisões, que arruina milhares de vítimas, milhares de vidas e não pode ser tratado com preconceito, não pode ser tratado com distanciamento, não pode ser tratado com polícia, porque é uma questão de saúde pública, é uma questão de assistência. Portanto, eu defendo o projeto, mas estou, deputado André Siliano, presidente em exercício, aberto, como sempre, para discutir as emendas que visem aperfeiçoar e criem um consenso entre nós, o que é que nós poderemos avançar numa política afirmativa, positiva, que não entupa as prisões com usuários, que não entupa os viadutos com zumbis mortos-vivos debaixo desses viadutos, muitas vezes exterminados, e que passe para um tratamento preventivo, humanista, efetivo, da saúde e que enfrente esse problema. E vamos avançar no que for possível, no que for divergente, a gente discute nas comissões. Era esse o meu pronunciamento, deputado André Siliano. Tenho orgulho de ser vosso amigo e companheiro e vê-lo com galhardia presidir essa Assembleia. Obrigado, deputado Wink.